Essa aqui é a minha redução, ó, tá vendo? 1.8 para 1 Com tudo o que precisa, tá? Folga de batente, folga axial aqui embaixo Um rolamento, você pode esticar a corrente que ele nunca... A correia que ele nunca vai forçar no virabrequim Ela tá apoiada num rolamento, tá? Preso, preso, preso Tudo preso Ponta de eixo, tá? Com regulagem aqui pra você esticar a correia Por aqui você estica a correia, tá? Todas as travinhas feitas Olha lá, ó Tá? Aí que filé Tô montando tudo aqui Só que um pouco devagar por causa da falta de tempo Pra logo, logo tá virando e Arrancar pelo menos perto dos 90 cavalos desse motor Valeu Valeu